Eita fiel torcedor do Corinthians, olha o que o Paulinho, volante do Corinthians, falou para os jogadores do vestiário do Timão antes da vitória por 4x0 pela Copa Sul-Americana nesta semana. Dá uma olhadinha fiel, antes disso, deixa o like no vídeo, se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos para o vídeo fiel torcedor, olha o que o Paulinho, voltando de uma grave lesão, falou para os companheiros de Timão. Acompanha comigo fiel torcedor. Personalidade, é isso, é se ajudando, é se ajudando que nós vamos ganhar porra de julho. Não tem outro resultado não, não tem outro resultado não, é a porra da vitória. É isso que nós temos que fazer aqui hoje, com equilíbrio, se ajudando com uma parada, vamos ajudar o companheiro, vamos falar dentro de campo. Nós somos bons pra caralho, somos, mas é lá dentro que nós temos que fazer porra de você, senão não vai adiantar de porra nenhuma. Nós sabemos como é que é isso aqui, né? Pode jogar no Paulinho aqui no Mal, não precisa ser caraca não, desentender o que é essa porra. Desentender. Já que hoje é guerra, vamos ver se o que funciona com personalidade. Ajudando o companheiro. Não tem outro não, não tem outro jogo não, é hoje. É oportunidade que nós temos de estar aqui. Somos privilegiados pra caralho, meu irmão, pra estar aqui. Vai, 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 vai. Patrão, vamos virar. Desentender, desentender. Mas faça, ó. Faça, porque essa porra passa rápido. Hoje o moleque tem 19, já já você tem minha idade. Já já tem minha idade dos caras que estão ali fora. Então faça, se entregue. Não deu, morreu, meu irmão. Tem uma caralhada pra infrar. Mas nós temos que dar vida hoje e ganhar porra do jogo, hein. Nós temos que ganhar porra do jogo. É! O que eu falei direto, tá com vocês? E aí? O que eu falo que tem minério? É porque esse clube aqui é fudido. É fudido. É a vida e eu devo muito a esse clube. Porém, a gente tem que parar um pouco, dar uma respirada. Pensar. Quando eu pensei lá em desistir, há nove meses atrás, aqui com pessoas que sabem disso, eu pensei, pô, seria um covarde ser um parado. Com tanta gente que precisa de mim, precisa talvez num momento como esse. Vou falar pra vocês como é o Corinthians. O que é a história do futebol? Como que deixa um legado dentro de mim? E aqui tá falando, cara, daqui um, dois, três anos, não sei, se eu botar aqui ou não, mas uma coisa eu tenho certeza da minha carreira e da minha vida. O legado eu vou deixar. Por onde eu passei, eu deixei um legado. Aqui vai ser diferente. Você é corintiano, é bom, Betão? Demais. Eu sou um caladinha, eu sou uma vida, eu vou deixar dohe minha carreira. Obrigado.